De acordo com as informações repassadas à nossa equipe, tudo aconteceu por volta de uma hora, quase duas horas da madrugada, quando a explosão acabou sendo ouvida, seguida por uma sequência de disparos de arma de fogo. Tratava-se da explosão do muro da penitenciária da Mata Grande. Nós estamos aqui do lado de fora do presídio, artefatos explosivos foram colocados em uma bicicleta. A bicicleta foi encostada no muro e de uma certa distância os marginais acabaram acionando os explosivos. Uma violenta explosão sacudiu toda esta região da cidade. Enquanto o muro era dinamitado, os tiros continuavam contra as guaritas e contra a passarela do presídio, inviabilizando de todas as formas qualquer tipo de reação dos agentes penitenciários. Com o buraco aberto no muro, os detentos acabaram fugindo, embriando-se em um matagal nas imediações da penitenciária da Mata Grande. Em seguida, o alerta foi dado. 190 da Polícia Militar enviando para o local todas as guarnições, viaturas policiais de plantão em Rondonópolis. Guarnições da Polícia Militar que já começaram o cerco em toda esta região durante a madrugada. E por incrível que pareça, os primeiros detentos começaram a ser recapturados e em contrapartida, as primeiras prisões começaram a ser feitas de pessoas acusadas de terem participação na explosão do muro do presídio. De acordo com o que nos informou o tenente Felipe Cordeiro, oficial da Polícia Militar, de plantão, nas ruas da cidade, quando tudo aconteceu. Através da soma de informações obtidas através de denúncias via 190, assim também como a qualificação e identificação obtida através do trabalho de inteligência, a Polícia Militar pôde localizar, identificar e capturar dois de a priori dos três indivíduos diretamente envolvidos na explosão do muro. Assim também, como relatado pelos mesmos indivíduos, eles teriam utilizado ainda, além dos explosivos, mais três armas de fogo. Duas pistolas, sendo uma .40, uma de calibre .380 e uma espingarda de calibre .12. Todos os armamentos foram também recuperados em diligências diversas. Cabe-se alientar que para todas essas apreensões, essas identificações, foi necessária uma grande demanda de esforço humano, material e técnico. Diversas guarnições foram utilizadas. Uma resposta imediata do 5º Batalhão, assim também como do 4º Comando Regional. O grupo de apoio, guarnições da Força Tática, que tiveram que fazer as primeiras levantamentos de formações no próprio local. Guarnições do ordinário, assim também como policiais da Agência Local de Inteligência. E as guarnições de rua ainda conseguiram capturar, somente nessa noite, cinco dos foragidos que teriam se evadido do presídio. Lógico que o trabalho não acabou, tem mais foragidos, mais histórias a ser explicada. Agradeço o trabalho da Polícia Judicial Civil, do trabalho dos próprios agentes que fazem a segurança no presídio. Mas a Polícia Militar está atenta, está em prontidão e pronta para o trabalho, seja lá qual for a necessidade.